Ah, como é bom ter amigos, amigos pra brincar e para conversar comigo Para gargalhar e me ajudar, por isso eu digo Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos, mas que gostosa amizade Depois da escola vou-me embora e parte uma saudade Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade Fica junto todo o tempo, que felicidade Agora eu vou abraçar